Oh Deus, abençoe esse povo que mora no topo do mundo E toda a família que acorda bem cedo e desce para trabalhar É que eu moro no alto do morro, é que eu sou favela É que eu moro no topo do morro, é que eu sou favela Becos e vielas ainda gritam paz Foi no alto do morro, a vista lá de cima vale ouro, ouro Nosso lugar, nosso tesouro, ouro O brilho pode até ser valioso, mas não brilha tanto quanto o sorriso do nosso povo Se a favela vive, eu já não morro Nosso lugar, nosso tesouro Pode ir pra que o bonde tá enjoado, é só cabelo disfarçado E o bigode do zoo É a pipa, o serói, é lazer, futebol, os menor correndo na pracinha No alto do morro, no topo do mundo, são sonhos e sonhos e meias casinha No alto do morro até vi uma princesa, que muito em breve vai ser minha rainha Daí entendi que dane-se a riqueza, se a felicidade já foi minha vizinha E nós segue aprendendo com os tapas da vida, naquele pique negão da BL Redefinendo com lima e batido o que um dia, disseram da cor da minha pele Essa desigualdade que tanto nos fere, nascemos no topo e nos verem no fundo Mas hoje o menor filho da Rosemary vem gritar do morro do quadro pro mundo É pela dona Inês que acorda as três, pelo povo nosso que vem cada dia Pelo seu José, que é na pé, pra trabalhar naquela portaria E é pelo João que escolheu dizer não, se o crime chamava e eu seduzia E por cada MC que não quis desistir, quando tudo era frio, uma praça fazia